A Zurique Seguros realizou no Instagram da companhia, no dia 20 de agosto, a live Reconstruindo Ainda Melhor. Na ocasião, participaram Fabiano Lima, diretor executivo de Vida e Previdência, e Carlos Toledo, diretor de Recursos Humanos. Os executivos apresentaram uma pesquisa realizada pela Zurique e a Marche Corretora sobre os riscos relevantes trazidos pela pandemia. No que consistiu essa pesquisa? Essa pesquisa consultou quase 350 gestores de risco ao redor do mundo, 350 profissionais sênios da área de risco ao redor do mundo, e responderam algumas perguntas. Do ponto de vista deles, quais seriam os riscos mais relevantes para o futuro trazidos pela pandemia do coronavírus? A gente, quando falava de pandemia, pensava muito em como ela afeta pessoas de mais idade. Pode ser do ponto de vista de saúde, mas os efeitos da pandemia com os jovens têm sido observados nesse momento e qual o efeito que vai ter no futuro. No mundo, 80% dos jovens, dos estudantes matriculados, sofreram uma interrupção forçada de uma educação presencial. O Brasil, acho que quase chegou a 100% dessa interrupção. A live foi uma oportunidade única para os diretores destacarem que a Zurique está atenta às mudanças e às oportunidades do mercado. Música 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 Música